Mistério O que está por trás do seu olhar Telefona pra me convidar Numa festa me levar Eu preciso de alguém Que me entenda Às vezes sou demais Que na aula a gente vai se encontrar Que na prova a gente vai se ajudar Que na praia o cor a gente vai julgar Que meus pais não sabem, mas eu vou te amar Seu nome, o céu e o mar fazem lembrar Seu jeito, seu modo de me olhar bem já Seu nome, a luz da mente faz brilhar A nossa procura eu sei Não vou já outra vez em mim por quê? Que na aula a gente vai se encontrar Que na prova a gente vai se ajudar Que na praia o cor a gente vai julgar Que meus pais não sabem, mas eu vou te amar Seu nome, o céu e o mar fazem lembrar Seu jeito, seu modo de me olhar bem já Seu nome, o céu e o mar fazem lembrar Seu jeito, seu modo de me olhar bem já Seu jeito, 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 seu